Já estamos de volta aí, neste bloco, com a presença do professor José Luiz Pagnussar, nosso comentarista de economia. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. A gente vai ver uma reportagem agora, professor, sobre o Desenrola Brasil, programa que nesta semana abriu a segunda fase com a entrada em funcionamento da plataforma virtual, onde os consumidores com dívidas de até 5 mil reais e renda de até dois salários mínimos por mês podem renegociar as dívidas. Vamos ver, então, um passo a passo para se inscrever no programa. Não é bom ter o nome sujo na praça. Quando uma empresa checa o CPF e proíbe o consumidor de fazer novas compras a prazo, é a hora de renegociar as dívidas que foram feitas entre 2019 e 2022. A segunda fase do programa Desenrola veio para ajudar a parcelar e a quitar débitos com os mais diversos credores para um determinado grupo de mais de 32 milhões de brasileiros. Nosso objetivo com essa divulgação é fazer com que essas pessoas saibam como proceder para limpar o seu nome e poder voltar normalmente ao mercado de consumo, ao mercado de crédito. Para conseguir acessar o Desenrola, é preciso ter o cadastro no site gov.br. Se tiver os níveis de segurança ouro e prata e estiver dentro dos critérios estabelecidos pelo governo, é possível renegociar e parcelar os débitos em até cinco anos. Depois de inserir CPF e senha, escreva Desenrola na aba de pesquisas. Aparecerá as opções para negociar dívidas das faixas 1 e 2. E no caso das pessoas com perfil até 5 mil reais e uma renda até dois salários mínimos, ela pode fazer o parcelamento automaticamente na plataforma, tendo como premissas que a prestação mínima é de 50 reais, e o número de parcelas máximo é de 60 meses. Há dívidas em que a única opção de pagamento é à vista, mas também há algumas em que se pode pagar parcelado. Depois de dar o aceite, é o devedor quem escolhe a forma de pagamento. Débito automático em conta, boleto bancário ou PIX. Ela pode, inclusive, escolher quais as dívidas que ela vai quer negociar e quais não. Ela não é obrigada a aceitar o pacote ali de dívidas que estão atribuídas àquele CPF. Com a implementação do Desenrola Brasil, a redução da taxa básica de juros e o novo PAC, a economia brasileira vem dando sinais de crescimento sustentado. E é sobre esses assuntos que eu vou conversar com o economista José Luiz Pagnussá, que está aqui com a gente. Professor, nós vimos aí a nova fase do Desenrola Brasil, que vai beneficiar cerca de 32 milhões de brasileiros. Serão cerca de 126 bilhões de reais em descontos para dívidas, sejam elas bancários ou não. Aquela continha de água, de luz também entra aí nessa possibilidade de renegociação. Eu pergunto ao senhor, professor, qual é o impacto de um programa dessa natureza, tanto na vida das pessoas que serão beneficiadas, quanto na economia do país? É um programa excepcional. O efeito no bem-estar das famílias é muito grande. Um dos grandes problemas das famílias brasileiras é o endividamento e a dificuldade que você tem de pagar essa dívida com juros tão altos. E o Desenrola teve a vantagem de proporcionar uma redução forte na maioria das dívidas. Além, claro, de reduzir os juros nessa renegociação e dar a possibilidade para o consumidor escolher. E é bom sempre para o consumidor olhar qual é a melhor vantagem que ele tem em termos de... Ou pagar à vista se ele tem no seu orçamento familiar os recursos suficientes para isso. Ou planejar bem qual é a melhor alternativa de prazo desse pagamento. E se necessário, até os 60 meses para viabilizar que não comprometa o orçamento da família. E as instituições financeiras também saem ganhando com um programa desse tipo? Tanto as instituições financeiras como os mercados, porque na verdade incorporou tudo no Desenrola. As dívidas que você tem no comércio e nas instituições financeiras. Para o empresário, há muito tempo, ele está esperando uma oportunidade de se aproximar do consumidor e fazer essa renegociação. Ele ganha, até porque ele estava tendo uma taxa de juros elevada e com isso aceitou reduzir o valor principal e, obviamente, renegociar a dívida com o consumidor. Ele passa a receber aquilo que ele não estava recebendo de forma adequada e o consumidor, ao mesmo tempo, tem o bem-estar de ter uma segurança de que consegue pagar essa dívida. E tudo isso aponta para um aumento no crescimento econômico, que é a próxima pauta que, com o senhor, nós tivemos recentemente uma sequência de revisões para cima das previsões de crescimento para o ano que vem aqui no país. Por exemplo, o próprio governo, pelo Ministério da Fazenda, revisou para 3,2% a projeção de crescimento. O Banco Central e também o mercado financeiro, por meio do boletim Fox, estima em 2,9%. E a ONU coloca esse número um pouquinho acima ainda, em 3,3% de previsão de crescimento para o ano que vem. Eu pergunto para o senhor, essas novas projeções significam que os resultados da política econômica estão dando mais confiança quanto ao Brasil como um todo? Com certeza, os indicadores de confiança ajudam a explicar isso também, mas os dados do setor produtivo, os dados do lado real da economia, tanto da produção quanto do emprego, têm saído acima até do esperado. Os dados de agosto, que saíram agora, na semana passada para cá, foram todos melhores do que esperado. A produção industrial veio positiva em 0,4%. O emprego, tanto o emprego formal do Caged quanto o emprego, a ocupação, que é o dado do IBGE, vieram acima do previsto, em termos de resultado positivo. E também, a produção industrial teve crescimento disseminado em 15 regiões do país, foi positivo, o que não era esperado, porque a indústria, infelizmente, estava ainda estagnada. E há uma projeção, uma perspectiva para os dados que vão sair na semana que vem, em relação ao setor de serviços, que deve continuar positivo, e do comércio, que são os dados que vêm na sequência, todos estão com indicações positivas. Além, claro, da gente estar tendo um resultado excepcional no comércio internacional, nós vamos bater todos os recordes de resultados positivos no nosso comércio internacional este ano. E, de outro lado, ainda estamos tendo a entrada de capital produtivo no Brasil, o investimento direto estrangeiro, que o mundo está indicando, que está também com confiança no Brasil. Tudo isso ajuda a gente a aumentar a projeção do PIB. Eu, que, alguns meses atrás, projetei um crescimento do PIB aqui nesse jornal em 3%, já estou, obviamente, aumentando a minha previsão. Olha, e alinhado com esse aumento de confiança, com esses resultados que apontam para um maior crescimento, a gente tem um fato aí que vai ser destacado, ainda hoje, aqui no Brasil em Dia, a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Índia, da reunião anual do FMI. A gente pode entender aí, professor, um maior protagonismo do Brasil, não apenas na questão econômica, mas em todo o cenário internacional, essa governança global até? O Brasil, neste ano, está assumindo um papel de liderança mundial. O presidente Lula e as nossas autoridades hoje estão sendo escutadas com bastante atenção pelo resto do mundo. Então, isso favorece também o entendimento mundial em relação às condições mais favoráveis da economia brasileira neste ano e ajuda a explicar esse momento de maior crescimento, de mudança das projeções todas e crescimento da economia brasileira. Mas, sim, o Brasil tem assumido um papel mais estratégico e protagonista no cenário mundial. Tá certo. Taxa básica de juros, professor. Nós tivemos dois cortes, cada um de 0,5% ao ano na taxa. Hoje, ela está em 12,75% ao ano. E temos ainda mais duas reuniões do Conselho, o COPOM, o Conselho Monetário Nacional, que pode continuar reduzindo a taxa de juros. Eu pergunto para o senhor, será que nós vamos fechar o ano com 11,75%, que seria a expectativa do mercado? Há condições para isso? A inflação de setembro vem um pouco abaixo do esperado, não é? É, a sinalização do Banco Central, na última ata do COPOM, é que ele reduziria a taxa de juros em meio ponto percentual em cada uma dessas reuniões. Mas o próprio mercado, a própria análise de alguns departamentos econômicos, viam a possibilidade de 0,75%. E os dados que estão saindo agora, você comentou o dado da inflação, que veio abaixo da expectativa de mercado. Então, se o Banco Central estava adotando a expectativa do mercado como indicador para justificar aquele meio ponto percentual, já tem uma justificativa para reduzir mais. E você tem outros dois dados interessantes que podem ajudar o Banco Central a reduzir de forma um pouco mais forte a inflação. O dado do IGPM, que a gente chama a projeção do IGPM, ele já veio com uma taxa de juros negativa, que não era esperado no mercado, que é a inflação nos preços atacados. E a previsão do IBGE, que saiu nessa semana, de produção agrícola, veio acima também do que era a projeção do mês anterior. Então, maior produção agrícola, menor inflação, com certeza a gente tem um cenário de redução mais forte da inflação, o que ajuda a uma redução também mais forte por parte do Banco Central. Estou colocando esses pontos para estimular o Banco Central a reduzir um pouco mais forte a inflação, que é tirar o pé no freio e, com isso, propiciar um crescimento ainda maior da economia brasileira. Está certo. Professor José Luis Pagnussar, agradeço aí a sua presença. Tem assunto para a gente voltar a conversar em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu aproveito para fazer uma correção. Eu falei COPOM, Conselho Monetário Nacional. Não, é o Conselho de Política Monetária. Não, é o Conselho de Política Monetária.